Vazou! O novo programa de Márcio Garcia lá na TV Record, gente. Eu vou contar tudo pra vocês agora. Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal este, você sabe, que atualiza vocês aí sobre tudo que anda acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. Eu já quero saber o seu comentário. Vocês gostam do Márcio Garcia? Acham que a volta dele lá pra TV Record é algo positivo? Gostam da contratação? Pois é isso que vai acontecer. Aproveita que vai comentar, já clica no like aí pra não esquecer, viu? Você apoia demais aqui o nosso canal quando você clica nesse like, me ajuda pra caramba. Seguinte, gente, olha só. Segundo informações na tarde de hoje do jornalista Gabriel Perlini, ele dá como certo, tá? Ele inclusive falou, anotem aí, tá? Márcio Garcia vai ser anunciado na TV Record como o mais novo contratado. Isso porque a gente já sabe que ele está de fato de saída da Globo, né? Após 15 anos, gente, onde ele deixou a Record e foi pra Globo, o Márcio Garcia apresentou alguns programas, tava lá no The Voice, fez tamanho Família e tal, mas nos últimos tempos a Globo já não tava mais aprovando os novos projetos do Márcio Garcia e o contrato dele se encerra nesse segundo semestre de 2024 e já foi informado que a Globo não tem mais interesse realmente em manter o apresentador ali na geladeira com o contrato de exclusividade, como a gente sabe que eles estão demitindo aí a rodo. Mas olha só, o Garcia, gente, ele se adiantou, tá? Ele e as outras emissoras, tanto o SBT quanto a Record, deram ouvidos aí ao Márcio Garcia, segundo informações aqui do Gabriel Perlini. A Daniela Beiruti, que é a diretora lá do SBT, né, chegou a conversar com o Márcio Garcia, tá? Pois é, olha, o Gabriel Perlini destaca o seguinte, antes, gente, dos novos detalhes aí do programa da TV Record, o Gabriel, ele destaca que sim, cabe um registro, tá? No ano passado, ainda em 2023, vejam só, Daniela Beiruti recebeu o Márcio Garcia ali na sua sala, tiveram uma conversa, ele destaca que ela ainda desenhava essa nova grade de programação que está no ar atualmente, né, e ela abriu as suas portas ali pra conversar com o Márcio Garcia. Márcio estava entre os nomes interessados, né, não só o Márcio, mas outras estrelas também. Tudo pareceu empolgar a filha de Silvio Santos lá na época, porém, gente, depois, em uma análise um pouquinho mais detalhada, a Daniela Beiruti chegou à conclusão de que não haveria espaço para Márcio Garcia na sua atual grade de programação, essa grade que a gente está assistindo no SBT atualmente. A Daniela Beiruti falou, hum, eu acho que Márcio Garcia, obrigado, gostei da sua ideia, mas eu acho que você não está casando nesse momento aqui. Então, o Márcio falou, ah, obrigado, então vou bater lá na Record, e a Record já está sabendo, a Record já está louca, já traz o Márcio Garcia, né? E aí o Gabriel Perlini acaba destacando o seguinte, tá? Ao perceber o desinteresse aí, ele bateu lá na porta da TV Record. Além da emissora ter um carinho gigantesco pelo Márcio Garcia, que teve passagem lá de 2004 a 2008, a emissora também aí, no caso a Record, né, fica muito feliz porque ele traz muita audiência e faturamento, tá? O Márcio, ele já foi visto, inclusive, como uma das possibilidades para reforçar o entretenimento da casa. Porém, gente, dessa vez, o que impulsionou ainda mais a alta cúpula ali da TV Record em querer o Márcio Garcia é que, vejam só, ele já estaria sendo acompanhado por alguns patrocinadores. E isso, obviamente, ó, trim, 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 brilhou os olhos ali da alta cúpula da diretoria comercial da TV Record. Ao menos, gente, quatro empresas já estariam dispostas a entrar com o Márcio Garcia no novo projeto dele ali na TV Record, tá? Isso fez, gente, ali nos bastidores da emissora, ele se tornar, assim, o número um, de fato, de novas possibilidades que a Record quer para o ano de 2020, segundo semestre de 2024 ou 2025. E aí, a matéria continua destacando o seguinte, tá? A Record topou de cara e não viu impeditivos ali nas ideias que o Márcio Garcia teve. As mesmas ideias que ele apresentou lá para a Globo, que ele apresentou lá para o SBT, viu? A Record não viu muito problema em colocar em prática. Eles apenas chamaram atenção para uma coisa, tá? Para fazer algumas pequenas mudanças para que depois a Globo não venha com um processo de plágio em cima deles. E aí que entra o detalhe do programa que acabou vazando, segundo informações do Gabriel Perlini. Ele acaba destacando o seguinte, tá? O projeto do Márcio Garcia traz uma mistura, gente, de três programas que ele comandou lá na TV Globo. O Gente Inocente, o Tamanho Família e o The Voice. Ou seja, a sua ideia é colocar quadros com o protagonismo, crianças talentosas, ter um game show também ali no palco entre as famílias famosas e ainda uma competição musical. Vai ser uma mistura de todos os programas que o Márcio Garcia comandou lá na Globo. Ele fez um formato, falou, pega um formato desse, um pouco desse, um pouco desse, junto tudo e vou fazer um programa neste molde. E a Record gostou. Falou, olha, carta branca aí pro Márcio Garcia, viu? O projeto, gente, inclusive, o próprio Márcio Garcia deu um spoiler nas suas redes sociais em fevereiro de 2020... É, em 29 de fevereiro, perdão. Lá no seu Instagram, ele rememorou a sua carreira como apresentador na TV e lançou uma provocação em um TBT antigo lá. Fato é que o formato deste programa, Márcio sugeriu a TV Globo, gente, em 2022, tá? Mas a emissora não aceitou, não. Acabou preferindo lá engavetar toda essa ideia. Falou, ah, a gente não quer. A gente quer apostar em outras coisas. E aí o Márcio Garcia tá até agora lá no armário da Globo. Tá guardadinho lá no armário da Globo, tá? Olha, mas com o avançar dos novos projetos e a queda do The Voice, o interesse da Globo em apostar em novos nomes no time de nutrimento, acabou. E o Márcio Garcia caiu no prestígio aí, no desprestígio na realidade, né, da emissora. Agora a Record, gente, a decisão está em torno da data de exibição. Colocar Márcio Garcia aos domingos seria uma alta aposta, mas acabaria mexendo em Rodrigo Faro. E aí, o que vocês acham? Acham que o Márcio Garcia deve entrar no lugar do Rodrigo Faro? Substituir o Rodrigo Faro aos domingos da Record com esse formato de programa, não é um programa igual ele fazia lá o melhor do Brasil, não. Com este formatinho aqui que ele apresentou. Será que vai funcionar? Bom, e aí, gente, também tem outra questão aqui, tá? Os diretores não querem causar nenhum desconforto com o seu atual apresentador, mas espera que ele consiga melhorar os índices de audiência o quanto antes. Vai lembrar que o contrato de Rodrigo Faro também, gente, se encerra em dezembro de 2024. Para não ter que mexer neste campo e colocar Márcio Garcia o quanto antes, as noites de quarta também soaram uma boa aposta, mas ainda não há nada definido e a emissora deverá bater o martelo somente em julho. A TV Record foi procurada para se manifestar sobre esse assunto, mas não respondeu ao contato aí do jornalista. Bom, então, gente, nós temos esses detalhes, mas o novo programa de Márcio Garcia foi vazado e já é dado como certo. Ele deve, de fato, estar na TV Record a partir de julho de 2024 ou pelo menos aí quando ele, de fato, deixar a Globo. Falam que ele vai deixar a Globo somente no final do ano, mas já está avisado lá. A qualquer momento a Globo também pode, ó, tá bom, vai, 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 bora, tchau, vamos romper um contrato assim, assim como fizeram também com a Fátima Bernardes, né? A Fátima também tinha contrato vigente, estava fora do ar, falaram, ó, tá bom, então, pé, pé na bunda aí. Bom, quero saber o seu comentário, o que vocês acham dessa ideia, gostam, não gostam, Rodrigo Faro saindo, pode sair, perdeu lugar para o Márcio Garcia, quero saber o seu comentário. Aproveita o seu comentário, deixa o seu dedo no like aí para me ajudar, viu? Volto no próximo vídeo. Um beijo para você. Tchau. 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 Tchau.